Seis horas e trinta e sete minutos, não falei que era rapidinho? Tô de volta já ao vivo com você no Seis Horas Notícias na sua TV em Tempo, SBT Amazonas. Olha, ontem deu uma chuvinha, né? Hoje já veio um tempo meio nublado e tal. Bora saber como é que tá a previsão do tempo aí pra essa terça-feira? Em Manaus, tempo nublado. Mínima 23, máxima 31 graus. Em Tabatinga, no interior do estado, mínima 18. Ai, que friozinho. Máxima 28 graus. Em Carauari, também nublado. Mínima 20, máxima 33 graus. E em Novo Aripuanã, tempo nublado. Nada de sol hoje, hein, minha gente? Mínima 23, máxima 32 graus. Aí, de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, o Sipan. Olha só, você gosta de cogumelos? Apenas alguns deles são comestíveis e, olha, possuem alto valor nutricional. Eles vão muito bem naquele estrogonofe, não é mesmo? E também na alimentação dos veganos e vegetarianos. Os nossos repórteres vão mostrar agora que o cultivo dos cogumelos em madeira pode ser uma alternativa economicamente viável pra indústria alimentícia. Vamos ver? A nossa aventura hoje é no Museu da Amazônia, o famoso Musa. Nós vamos conhecer o cultivo de cogumelos em madeira e saber se esse fungo pode ser mesmo comestível. Vamos lá? Fomos recebidos pela engenheira agrônoma Rubi Vargas Isla, que nos levou para conhecer as diversas espécies de fungos da Amazônia. Só aqui, nesse pequeno espaço, existem mais de 25 espécies de fungos. E a Rubi, aqui, que vai nos apresentar os que são comestíveis. Mas antes, Rubi, existe só isso de fungos na Amazônia? É sabido que no mundo existe, tem uma estimativa mais aceita, de que existem no mundo 3,5 milhões de espécies de fungos. Mas, desse total, somente 7 a 12% que é conhecido. E os olhos dos cientistas, eles se voltam tudo para a Amazônia, porque é aqui que se encontra a maior diversidade. Porque cada ano sempre se está encontrando espécies novas. E dessas, quais são as que a gente pode comer? Então, nessa amostra aqui, a gente coletou uma curta caminhada dentro da floresta. A gente, somente nessa mesa, a gente tem uma, duas, três espécies que têm registro de comestibilidade. Mas, dessa biodiversidade, a gente conseguiu trabalhar só com essa espécie aqui, que é a lentínula rafânica. E essa é que pode ser cultivada na madeira, né Rubi? Então, a gente utilizou a mesma técnica do shiitake, porque ele pertence à mesma família do shiitake, que é a lentínula e dores. E por isso que a gente utilizou a técnica, o cultivo em toras de madeira, de reflorestamento. Bora conhecer como é que é feito esse cultivo? Vamos! A especialista também nos levou para conhecer o fungário, onde estão sendo cultivados os cogumelos lentínula rafânica. Este é o primeiro cultivo da espécie em escala experimental do mundo. A Rubi explica como funciona. Se a gente encontrar a espécie no campo, que a gente faz as coletas, retira um fragmento do interior do cogumelo e passa a produzir a semente inócula no laboratório. Essa semente inócula tem que ser de boa qualidade para a gente poder inocular nas toras de... Nesse caso a gente utilizou toras de castanheira, que são provenientes de uma área de reflorestamento. Assim que o cogumelo começa a frutificar, em um a dois dias ele já está no ponto para a colheita, podendo ficar assim, desidratado, e durante meses ele pode ficar armazenado para o consumo. Com um alto valor nutricional, este é um fungo que pode ser usado como uma alternativa alimentar, sendo mais uma opção para veganos e vegetarianos. Bacana, né? Agora eu vou lá para a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, onde amanhã abrem vagas para vários cursos e oficinas. Vamos ver como é que está por lá a movimentação? Vou voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso. Olá, Bárbara! Olá, Mariana! Olha só, é isso mesmo, nós estamos aqui na Funat, para mostrar aí que esse espaço, ele é um espaço aberto para que várias pessoas venham fazer suas atividades, né? Mas essas vagas, são mais de 3 mil vagas aí, são apenas para o pessoal aí da terceira idade. Porém, a gente está aqui desde cedo, vendo movimentação, várias pessoas que não são da terceira idade também vêm para cá para fazer aí uma atividade física, né? Cuidar da saúde. E são diversas atividades. Eu estou, inclusive, com uma das idosas aqui que participam da universidade, aqui, né? A dona Aida Rubina. É isso, dona Aida, bom dia! Nós estamos ao vivo ali no 6 Horas Notícias com a Mariana Rocha. Fala um pouquinho para a gente sobre as atividades que tem aqui na Funat. Nossa, bom dia! São muitas atividades, né? Como você pode ver, o pessoal que já tem acesso ao calendário, já para o próximo, que vai começar dia 8, as inscrições, São várias atividades com muitas vagas. É assim, eu faço tai chi, tai chi chuan, faço terapia preventiva, né? Então, eu, assim, convido o público que gostaria de fazer, de participar, porque a terceira idade nossa aqui é muito essencial para a nossa saúde, né? E que nós, da terceira idade, colocamos, assim, a Funat em primeiro lugar para nossas atividades em todas as situações, que não são só tai chi e não são só a preventiva. São várias, né? É só você pegar o calendário e vir fazer essa inscrição dia 8, que vai ser tudo de bom. Eu estou aqui há vários anos, acho que desde 2015, e adoro, sabe? Comecei lá pela OEA da Cachoeirinha e hoje me encontro aqui na sede com muito prazer. E como faço convite para o povo que quiser vir fazer suas inscrições, estamos aqui de braços abertos, tá? Perfeito! Obrigada, viu, dona Aida? Dona Aida aí, faz aí tai chi chuan, olha só, Mariana! É a perapia preventiva. Olha só, né? Então, olha, quem tiver interesse aí pode vir até o Funat, viu? Até a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade para tentar aí uma vaga para fazer a sua inscrição, viu, Mariana? Aqui realmente é um espaço muito legal, tem muitas atividades aí, exercícios físicos, para que essas pessoas da terceira idade, até mesmo a comunidade aqui, possa cuidar da sua saúde. Volto com você, Mariana. Olha, Bárbara, ela está mais ativa que a gente, aliás, você prometeu que ia entrar na academia, lembra? A gente conversou lá no camarim que agora, no Seis Horas Notícias, tem o tempo todo para entrar na academia. Vai ou não vai agora? Sim, a gente já aproveita aqui o espaço para poder fazer um exercício, né? Com certeza, Bárbara, que a gente possa chegar aí a melhor idade tão ativa quanto essas senhoras aí, que já estão na academia essa hora, então mais ativas que a gente. Olha só, gente, a gente está com participação no Facebook, é isso, produção? Bota para mim, bota para mim na tela aí, para ver quem é que está com a gente. Olha, eu estou ao vivo também pelo Facebook. Jéssica Bonatis, bom dia, assistindo direto da Bahia. Ô, que coisa boa, um beijo para a Bahia, né? Ainda não conheço a Bahia, viu, gente? Breve, breve estarei por lá, se Deus quiser. Ah, quem mais? O Francisco Caetano Silva, mandando um beijinho aí, beijo para você. Faela Nunes, dando bom dia para a gente também no Facebook, né? Se você não consegue assistir pela televisão, acessa aí o nosso Facebook, TV em Tempo, e aí você vai acompanhar a gente ao vivo também aí, pelas nossas redes sociais. Tem Instagram também, produção? Tem Instagram no ponto aí, para a gente mostrar. Bora mostrar o Instagram? Bota na tela o Instagram para mim. Arroba TV em Tempo online. A gente já está seguindo, viu? Mas você tem aí, vai estar escrito ali, Segui, bota a setinha para mim, Manu, é isso aí. Você clica aí, você vai ver aí na TV em Tempo online, todos os bastidores da TV em Tempo, né? Olha aí, a Márcia com o nosso governador, Valdir Adriano na rua, programa na mira, os ingressos que a gente sempre sorteia por aqui, o Maninho, sábado tem Maninho Show com muitas atrações aí também, né? E aí é isso, os bastidores na rua, no estúdio, os nossos sorteios, as nossas promoções, né? Tudo de bom aí no Instagram da TV em Tempo online. Você pode acessar o meu Instagram pessoal também, para a gente bater um papo no direct, é Mari Rocha 13. M-A-R-I, não é com Y, é com I. Mari Rocha 13. Acessa lá para a gente, para você acompanhar também, né? Tudo que eu faço aqui na TV, para a gente bater um papo aí no direct. Você pode acessar o meu Instagram pessoal também. Agora eu quero mostrar meus telespectadores. Bota para mim aí a foto do pessoal que está assistindo a gente. O pessoal acordou animado hoje, hein? Gostei da foto, hein? Quem é que está comigo? É o Luiz do Colônia Terra Nova, super animado já nessas primeiras horas da manhã. Olha! Juntinho comigo aí. Mário do Morro da Liberdade. Um beijo para o nosso querido Morro da Liberdade. O Ramos lá do Alvorada. Parece o tio Adão, ele, né? Vascaíno aí já está trabalhando. Um beijo para você. Que coisa linda. Quem é, Manu? A Bárbara lá do Armando Mendes com pose. Um beijo, princesa. Olha, do Iranduba, região metropolitana de Manaus. A Rosângela já se preparando aí para sair ainda com a toalha na cabeça. Mas ligadinha com a gente, né, Rosângela? Um beijo para você. A Alvorada, o Nilson. Olha, a Alvorada está em peso com a gente hoje. Beleza, Nilson? Obrigada pela foto. Gostei, hein? Luiz do São Lucas 2. Belezinha para você também, meu amor. Obrigada pela companhia, viu? O Flávio e o Matheus do Amazonino Mendes ainda estão na cama, mas já estão ligadinhos com a gente também aqui no 6 Horas. Obrigada pela foto, hein, gente? E a Sara do Centro de Manaus já prontinha para ir para a escola fazendo aquela pose comigo. Tirou a foto na hora que eu me preparei para tirar foto. Adorei essa foto, Sarinha. Um beijo para você, princesa. Olha, agora são que horas, Manu? 6 horas e 49 minutos. A gente volta já, já com muito mais informação para você. Se liga aí. Música 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 Música